e fala galera bem-vindo a mais um vídeo estou aqui com o Marcelo conversando né mostrando aqui o Civic vamos dar um rolê agora pegar uma prima dele algum canto aí irmã olha aí galera muito top né mostrar aqui novamente ó o volume aqui achei muito legal que mexe ali tem um econômetro tá ali o combustível tá vendo aí ó quantos giros muito top o Civic viu esse aqui é o último eu acho 16 é o último desse modelo aqui né depois desse aqui é o aquele da lanterna de Bomberangue deixa o Marcelo segurando aí o celular para a gente dar um rolê olha a porta aberta muito legal achei viu as duas ver se basta as duas mostra tem vez fica só onde de indicação né de seguradinha 10 minutos aí para a gente fazer um conteúdo aí temos vídeo 11 18 23 horas temos um Renegade e um S10 galera tô cogitando até trocar nesse bicho aqui os vídeos passados tem todas as histórias né tem vídeo aqui de praias dunas sertões tem tudo aqui é o meu dia a dia piscina ar-condicionado asa delta concessionária vamos lá dar um rolêzinho é chato né gravar balança muito subir um pouquinho aqui ó pedindo o cinto do passageiro aí tem a as marcha ali ó S10 acendeu no painel as marchas aí ó S tal tu viu tinha luz ali tipo o cinto no painel lá embaixo do 15 ali aí ficou amarelo é que assim ó e aí eu já botei o cinto apagou 26 graus onde é o 15 aqui queima ali é foi eu tirar para a torreia eu tava andando tá aí vai apitar para sei lá eu botei a velocidade acima de 15 por hora e aí e aí e nem apitou e nem voltou a luzinha amarela cara um computadorzinho essa telinha quadradinha que é bem ó 6 km por litro 107 de autonomia alcance o nome aqui é alcance ó 26 graus 100.000 km 233 é é 9 horas e meia e é e aí e aí Gravando aqui com o iPhone Baterias fracas Já te chamou já? Então bora lá Eu fiz um vídeo já de dia Até o cangaço Tem uma folhazinha de econômetro Ele fica mais forte ainda Aqui Pronto Modo eco desligado Marcelo gosta O Marcelo gosta da putaria Oi Tu saiu do outro canal André É tu aí cara Luga 1.6 Meu Ruan já aviantou? Quem? O Ruan já aviantou Não Eu pari Foda Deixa eu ver o tempo aí 6 minutos Deixa eu segurar Câmera A noite é horrível A GoPro é mais estável A GoPro é escura Mas ela não dá esse borrado Tô usando devagarzinho Fiquei chateado que Fiquei chateado que Trincou Tá batidinha atrás Como fosse meu descedor É Tá com coxinha Atrás não Acho que é na minha roda aqui Na roda do carro gente Vai já Viu Vai já O cara fala tudo Mas carro é o alto Carro é o alto Carro é o alto Pra nós é que é Fortaleza não Pista boa Só pista Vai daqui pra lá E lá dentro Até lá dentro Pega o esgoto De surpresa É pneu na hora né Eu vi de algo É o do Elantra Trincou Saiu agora o vídeo já Saiu lá Trincou Desceu Foi normal Tava escuro Não gravamos direito né Mas aqui é um conforto Carro Andar deitado Coro É um Vai O que Segurar Tem que entrar lá X10 aí Tu Vai que tá com o 6 Sério Economia ligada O novo Deve ser Um Anávio Chegou um tipo R 430 mil Eu ia pra F650 Tá certo Ficou fundo com 250 A Ram tem tacógrafo né 3,500 É Só 80 anos por hora Não Tacógrafo não é pra dizer O quilometragem de 80 não É pra fazer a verificação Da solda É Esse aqui era um controlador De só 80 por hora Tem velocidade Mas ela só anda com 80 Tá aí mesmo aí Tá por aqui Tá Cadê E olha Não dá nem ver Não sei De milho É Só pra apertar o volume Ele aí Cancelar o vídeo Esperar muito Deixa eu ver Oito Aspirado né Não tem turbo É um robô né Vixe Aqui é Pronto 10 minutos Espero que tenha gostado do vídeo Valeu galera Tudo tem que parar né Quebrar mola A lombadinha Como é que se chama Lombada pra baixo Saliência Mas tinha um nomezinho Que eu sabia Esqueci Padra Sim Aquela Aquela lombada Invertida Pra baixo Depressiva Depressiva Saliência Depressiva Não lembro Tinha um nomezinho Acho que é depressivo Tinha um nomezinha 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 Tinha um nomezinha